Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira não ter indícios de que os três objetos voadores derrubados pelas Forças Armadas Americanas desde sexta-feira sejam de origem chinesa. Segundo o governo, existe a possibilidade de os OVNIs, objetos voadores não identificados, terem fins comerciais. As informações são do jornal New York Times. Até o momento, o governo norte-americano abateu objetos voadores no Alasca, no lago Huron, que fica entre o estado de Michigan e a província de Ontário, no Canadá. Arturito, a Terra está sob invasão alienígena, Arturito. Que não é para fins comerciais, aliás, pode ter fins comerciais. Exato. Os OVNIs estão vindo na Terra vender muamba, Arturito. É o OVNI da muamba, cara. Cara, o OVNI... Primeiro que o OVNI não é chinês. Essa foi a primeira afirmação. A primeira afirmação. Mas não estamos relacionando chinês com muamba. Não, não. A gente já partiu do pressuposto que o OVNI não é chinês. O OVNI não é chinês. Primeira declaração do Pentágono. O OVNI não é chinês. Mas, Padilha, é uma coisa que a gente está brincando aqui. Ué, era para eu te chamar de Álvaro agora. É. Tudo bem. Queimou meu filme agora. O Álvaro. Eu vou chamar de ser de Álvaro só no final do programa agora. Os últimos 10 minutos do programa é Álvaro. O Camões. O Camões. Padilha não pode mais. Camões. O Camões que é mais poético. Então, Camões, você vê. Olha só, vamos a sequência dos eventos. Um general americano fala que a guerra com a China é inevitável. Aí, manda um caça derrubar uma bexiga que aparentemente é fins meteorológicos ali na costa da Carolina do Sul. Tá. E na mesma semana, na mesma semana, não é que teve 10 dias de diferença. Na mesma semana, os estados anunciam que teve um déficit comercial de 1 trilhão de dólares. Então, vamos lá. Me permite um recuo na narrativa. Deve. Estava tudo bem no céu azul da América do Norte, até que apareceram lá alguns balões. Primeiro era um balão. É, um balão. E aí, ficou naquele derruba, não derruba, derruba, não derruba. O que é isso aqui? Começou a se criar um constrangimento, né? Tipo, pô, tem um OVNI, né? Mas o OVNI dá esse ar de alienígena, mas pô, é um trem que voa que a gente não reconhece. Voando sobre o céu da grande potência americana e vai ficar por isso aí. Grande potência do mundo e vai ficar por isso aí. E aí foi criando um mal-estar, né? Na política... Criando um mal-estar lá nos Estados Unidos. O que você, Arturito, tá dizendo é que isso aí vem pra apagar ou ofuscar o que deveria ser a grande notícia da semana, do mês nos Estados Unidos, de que há um déficit brutal rolando ou o que você tá querendo dizer é que são duas coisas absurdas que se unem? São duas coisas absurdas que se unem. Na verdade, assim, teve um outro acontecimento paralelo, que embora não tenha a ver exatamente com isso aqui, ele acabou ofuscado na notícia por conta de que tinha ET voando, né, cara? Isso aí acaba aqui impactando, né? Uma manchete dessa. Mas aconteceu um acidente químico em Ohio, se eu não estiver equivocado. Ah, verdade. De proporções muito grandes, né, cara? Que acabou, digamos assim, um pouco ofuscado por conta disso, né? Houve um incêndio que virou uma explosão, que espalhou muito produto químico tóxico no ar e etc. E poluiu uma região imensa. Muita gente falou isso que foi um Chernobyl 2.0, cara. Caralho. Tamanho o... E parece que não impediram os jornalistas de cobrir, né? Teve uma parada meio dessa. Teve muita coisa estranha nessa história aí do Ohio. Mas, bom, isso é curioso. Eu não vou dizer aqui que é pra ocultar, porque aí já é demais também. Mas é muito curioso ter acontecido, assim, cara, casado, sabe? Coisa de... Questão de horas, assim, de um acidente pra aparecer um bagulho voando em cima do lago lá, o lago Huron, né? Um dos grandes lagos. Temos um corte. Os OVNIs são responsáveis pela explosão nuclear em Ohio. Não. Diz Arthur Silva. Pronto, eu já virei com o... Mas beleza, Arthur. Eu não quero mais interromper teu raciocínio. Mas esses OVNIs não são chineses, então não se sabe... Então, isso aqui me chama muita atenção, cara. Porque é o seguinte... Quando aconteceu esse episódio aí de que apareceu umas coisas voando, a China falou também tem um aqui, ó. Ela apontou, entendeu? No litoral sul chinês. Ela apontou também ali. E tem foto e tal. E parece que era um balão também, uma parada assim. Apareceu na China. E detalhe, no Uruguai apareceu, que também chamou bastante atenção. Mas, pô, cara, eram umas coisas muito, assim, díspares do que tava acontecendo, sabe? Porque nos Estados Unidos, chegaram... Tem uma imagem que, tipo, o pessoal não consegue dizer se é muito verdadeiro ou não, tá? Mas que tinha um bagulho octagonal voando, né? O que que foi levantado, assim? Acho que tem algumas lives aí, correndo na internet, que levantam hipóteses muito boas. Porque só tem hipótese. A declaração oficial é essa que a gente viu. Que o OVN não é chinês e pode ter fim comercial, entendeu? Essa é a declaração oficial. Mas, assim, algumas narrativas estão rolando. Eu vou até sugerir a live do Rogério Netablian, que teve a respeito disso. E também do Comendante Farinazo. O que que eles falaram, cara? Que, na verdade, pô, assim, não tem evidência. A evidência hard que tem é muito fluida. É só umas declarações, uma aqui, uma colada. Muita coisa pouca. E o que que parece que tá acontecendo? Isso parece mais um episódio da Guerra Fria, virtual. Na verdade, uma Guerra Fria real e concreta, que tem entre China e Estados Unidos. Por conta disso. Por isso que chama atenção pro déficit de um trilhão, entendeu? Porque os Estados Unidos, cara, é aquilo. Ele foi realocando o parque produtivo pra Ásia. Foi realocando pra China, pro Vietnã, pra Índia, pra tudo mais. Aí acabou com o parque produtivo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos viveram uma terra arrasada. É um país com desemprego destrutural colossal, entendeu? Uma criminalidade rampante. Os Estados Unidos estão com um problema grave de criminalidade também. É uma sociedade que tá, na verdade, dissolvida, cara. Essa que é a moral da história dos Estados Unidos. E agora eles têm que fazer uma política de trazer de volta a indústria pro país, né? A gente viu isso com o Biden anunciando o US Inflection Act, né? Que foi uma lei que procura, digamos assim, fazer um instrumento protecionista pras novas indústrias consideradas verdes, do lítio e tal. A gente tá vendo uma série de iniciativas nisso que estão, inclusive, criando conflito entre os Estados Unidos e a Europa, porque a Suécia tinha uma concorrente, que era o North Volt, que já anunciou que vai realocar pros Estados Unidos. Quer dizer, existe um clima, digamos assim, muito tenso entre os países, mesmo entre os países ocidentais, sabe assim? E com a China, pior ainda. E é o seguinte, cara. Chinês também não é bonzinho. Não é muito. Não vamos ser. Bonzinho, bonzinho é brasileiro. O resto... Mas é... Você gosta... Quem é mais bonzinho? Chinês ou americano, Arturito? Aí você me pegou, cara. Você tem que ir em cima do muro. Eu tô em cima do muro, né? Fala assim, meu negócio é tocar bongozinho no muro. Exatamente. Soft power. Soft power. Mas, Arturito, é... Fica difícil pros Estados Unidos realocar todo o seu parque produtivo lá dentro, né? Do país e continuar sendo competitivo, né? Fica. E detalhe, né? Tem uma série de coisas que a gente pode pegar aí que são, pô, graves, né? A gente tem um problema grave de infraestrutura nos Estados Unidos. Que não se consegue se resolver. Você tem um problema de déficit fiscal estrutural colossal. Nos Estados Unidos, ele tem déficit fiscais, assim, há muito tempo. E, cara, vamos lá também. Deve ter um problema de mão de obra. Tem um problema de mão de obra. A mão de obra americana, pô, pensa só. Nos Estados Unidos, as faculdades são principalmente privadas, né? Você tem que pagar. Você tem dívidas acumuladas de uma classe média. Uma classe média, às vezes, até classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora mais bem alocada, sabe? Imensas, que os caras não conseguem pagar, né? E daí você tem esse problema ainda inflacionário, que também tem a ver com a falta de infraestrutura pra poder, por exemplo, importar, tal. Então, é uma situação bem grave, cara. Isso que é real. E aí, de repente, ele começa a apertar a China, né? E, coincidência ou não, aparece uns metêvando lá, né, cara? E explode uma usina nuclear. E explode um negócio... Na verdade, foi uma questão química ali. Aí, Turito, vamos para os arremates? Devemos.